Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Ferreira Mello, eu sou nutricionista e coach. Hoje eu vim falar sobre um tema bem polêmico. Foi a dúvida que uma leitora da minha página do Facebook, o nome dela é Andréa Ventura, ela me mandou um recadinho perguntando se ajuda a emagrecer a gente tirar o glúten, tirar o trigo e consumir no lugar polvilho, fécula de batata, essas outras farinhas. Gente, não é tão simples. Essas outras farinhas, elas até têm realmente uma digestibilidade mais fácil do que o glúten e têm um caráter menos inflamatório, então indiretamente até poderia auxiliar. Porém, sozinhas elas não vão ser a solução, porque todas essas farinhas, elas têm uma característica que facilita a gente ganhar peso, que é o fato de elas terem um índice glicêmico bem alto. O que que isso significa? Significa que depois que a gente consome essas farinhas, a gente fica com o nível de açúcar no sangue bem alto. Elas são liberadas na forma de açúcar rapidamente no nosso corpo. E sempre que a gente tá com esse açúcar sobrando, o nosso corpo acaba produzindo bastante insulina, que é pra insulina pegar esse açúcar que tá sobrando e guardar pra dentro das nossas células. Então pega esse açúcar e guarda especialmente na forma de gordura, se a gente não vai fazer exercício logo depois. E uma outra questão é que depois que o nosso corpo pega esse açúcar e guarda na forma de gordura, a gente acaba também tendo uma queda rápida desse nosso nível de açúcar no sangue, que é a nossa fonte de energia. E a gente acaba tendo queda de energia, vontade de comer alguma coisa e especialmente vontade de comer algum doce. Isso tá bastante relacionado com esses alimentos de índice glicêmico mais alto. Então simplesmente tirar o pãozinho com trigo e trocar por um pãozinho feito com fécula de batata, com farinha de arroz, com esse tipo de farinha que não contém fibra, não vai auxiliar muita coisa. Na verdade vai auxiliar bastante se a gente manera nas fontes de glúten, intercala com outros tipos de farinha, mas de um modo geral a gente consome muito mais produto de feira do que produto de pacotinho que tem esse tipo de farinha. Então quanto mais fruta a gente tiver nas nossas refeições, quanto mais a gente tiver uma batata doce, um inhame, um aipim, vocês podem ter certeza de que o resultado para a nossa saúde e para o nosso emagrecimento ele vai ser muito mais efetivo. Você gostou da dica? Então curte aqui embaixo ou compartilha com o seu amigo que tá comendo tudo sem glúten e não tá conseguindo emagrecer. Tá bom, gente? Beijo grande e até o próximo vídeo!